P P Ó P Aqui Ali Em todo lugar Soda ele DJ Erick JP Esse é o Erick JP Esse é o Erick JP Esse é o Erick JP O Lega manda o P Manda o P Manda o P Manda o P Patricinha se envolve Moreninha se envolve O Erick JP Moreninha se envolve Jogando a buceta na ponta da Glock Jogando a buceta na ponta da Glock Jogando Jogou na buceta, na ponta da bloc Patrícia se envolve, Morenia se envolve O Eric JP, Morenia se envolve Jogou na buceta, na ponta da bloc Jogou na buceta, na ponta da bloc